Nessa aula aqui, a gente vai criar um timbrão estilo Afterlife, no Moog, no Diva, mais ou menos assim. Então, a primeira coisa, a gente precisa entender um pouco sobre as notas aqui, né? Eu tô recriando, recriando não, tô me inspirando levemente em um artista chamado Stefan Joke, que é um dos meus preferidos da Afterlife. E ele sempre tem essas melodias bem simples e com notas bem espaçadas, pra ficar bem dramático, ficar bem melancólico. Então, aqui a gente vai escolher o template mini mono, né? Ou você pode escolher aqui o Triple Viciou, o Filtro Ladder, toda essa emulação aqui do Moog, né? Vai ficar assim. Então, a primeira coisa, a gente tem um oscilador aqui, outro oscilador aqui, outro oscilador aqui. E temos aqui um mixer com o volume dos três. No momento, só um tá aberto, né? Só tem um volume aberto aqui. Vamos deixar por enquanto. Só um aberto. E vamos habilitar um pouco de feedback. O feedback é um truque que se utiliza no Moog, que você pega um cabo daqui e tira o som e joga pra cá de novo. Então, ele retroalimenta e ele fica mais gordo, mais saturado, assim. Olha a diferença. Ele perde um pouco desses raios, dessa estridência. Que eu gosto muito. Isso aqui é sensacional. E a gente vai fechar um pouco. Aqui, eu vou escolher o envelope digital, porque ele é mais linear. Aqui no canal, eu liberei um vídeo explicando sobre os envelopes com bastante detalhes, pra você entender um pouco mais. Vou deixar esse aqui do jeito que tá. E vou colocar aqui o envelope 2 pra modular o filtro. Então, quer dizer que esse envelope aqui vai determinar o comportamento do meu filtro. Quando eu abro esse envelope 2 aqui, significa que o meu filtro vai abrir rapidinho, porque o ataque tá fechado. Então, ele vai começar como se ele estivesse aberto aqui, assim. Vai começar abertinho e vai fechar. E abre um pouquinho. Beleza? Vamos colocar um pouco de noise. Vamos habilitar um outro oscilador aqui. Vou colocar aqui agora numa onda square. Vou abrir um pouquinho do ataque aqui. Vou detonar um pouquinho. Saiu um pouco, ó. E vou abrir um terceiro oscilador aqui. Vou colocar numa onda mais ou menos uma triangle. Vou detonar um pouquinho pra trás. Abri um pouco aqui. Vou colocar um pouco de FM. Significa que a frequência do primeiro oscilador vai modular a frequência do segundo e do terceiro. Vem um pouquinho, porque senão ele desafina muito. Aqui, vou colocar um pouco de FM no filtro também. Colocar um pouco mais de release. Já tá ficando interessante, né? Eu vou colocar aqui um plate. Reverbão. Um pouquinho de pré-delay. Pra dar um espaço entre a nota e o reverb. Tirar um pouco o dump. Pra ele pegar mais o reverb nas frequências mais agudas. Aqui, na sessão de tuning. Eu vou colocar um pouquinho de Glyde. Aqui, deixa no legato. Note Priority, eu vou deixar em Highest. Vou habilitar aqui o keyboard. Para que, a depender da nota que tocar, ele vai abrir o cut-off mais ou menos. Mais notas mais altas, abre mais o cut-off. O mesmo. Aqui, no envelope. Vou habilitar o C aqui. Pra ele ficar um pouco mais natural, mais curvadinho. Vou colocar um coros. E aí, a gente vai fazer automações aqui. Vou colocar um delayzinho extra aqui. No 6. E aí, eu vou colocar um pouco de LFO 2 aqui nesse filtro. Vou colocar aqui uma onda sine. E vou deixar, talvez, um pra 16. Vamos ver. Um pra 8 pontuada, talvez. Ao invés de deixar o LFO 2, eu vou colocar o lag aqui. E aqui, no lag, eu vou colocar LFO 2. E aí, vamos. Assim ele dá um atrasinho Percebe que ele dá um atrasinho Vou colocar uma saturação Vou abrir aqui Vou mexer um pouco nessa curva E aí é só fazer automações Aqui, aqui e aqui Timbrão, hein? Então aqui controlando a modulação do envelope O envelope e o cutoff Você vai chegar em timbres Bem legais O grande segredo é fazer automações aqui Se você quiser aprender mais sobre o Diva A gente acabou de lançar uma masterclass Irada Eu vou deixar o link aqui abaixo da descrição Uma masterclass diferente de tudo que você já viu De curso de Diva Eu não vou te ensinar o que é cada botão aqui Mas a gente vai por módulos Então esse é o módulo do Moog E a gente vai decifrar o módulo do Moog E criar um monte de timbres Depois a gente vai para os próximos módulos aqui Todas as emulações do Jupyter, Juno Do Alpha Juno Do Korg, MS20 E assim por diante Então aproveita que está no valor promocional Está muito, muito, muito barato Eu vou deixar o link abaixo do vídeo aqui E você dá uma olhada Se fizer sentido para você Você faz a sua inscrição Tamo junto então E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau